Quem é você? Alguém que você vai aprender a odiar, Robotnik. Eu já odeio você. Eu não sei como nem quando, mas você vai se dar muito mal, rapaz. Nesse universo, existe um planeta chamado Mobius. E nesse planeta, tudo vive em paz. O avanço tecnológico da segurança e de todo o ecossistema evolui de uma forma deslumbrante. Aqui existe um bondoso rei chamado Rei Aqua. Ele é pai de Sally, a princesa de todo o reino. Como não existe conflitos nesse mundo, a Sally pode ter amizade com todas as crianças que existem nesse universo. Incluindo Sonic. Sonic é um oriço que tem uma habilidade de correr em alta velocidade. E a sua família é um pouco misteriosa por aqui. Mas ele tem um tio chamado tio Chuck. Ele tem uma baita inteligência. Conforme ele foi envelhecendo, ele começou a inventar e prolongar uma ideia de que poderíamos viver mais se transformássemos parte do nosso corpo em robô. Esse projeto acabou sendo deixado de lado justamente porque, pelos testes dele, toda vida que era transformada em robô não tinha mais controle próprio. E todo robô era simplesmente convertido a um subordinado de um criador maior. No caso, aquele que estaria comandando o robotizador. Nesse reino também existe um outro ser. Um aliado do rei, chamado Julian Evil Robotnik. Só que esse gordo consegue aplicar um golpe de estado. Rouba os dados do robotizador e transforma toda a cidade de Mobotropolis em uma cidade de robôs, chamada Robotropolis. Lá ele transforma quase todos os animais e a população inocente em robôs escravos, através do robotizador. Manda o pai de Sally para uma outra dimensão. E o pior, ele transforma o tio Chucky em um robô. Tio! Tio Chucky! E o pior, ele acaba transformando o tio Chucky, o tio do Sonic, em um robô, utilizando a sua própria invenção. Traumatizando totalmente a infância de Sonic. Essas crianças acabaram crescendo. Assim, Sonic e Sally, seu computador Nicole, junto de outros amigos, formam uma equipe chamada Guerreiros da Liberdade. Eles acabam lutando contra todos os atos de Robotnik e tentar destruir Robotropolis, para tentar, talvez, conseguir recuperar o rei e fazer com que todo mundo volte a ser como ele era antes. E é aí que a nossa história começa. Lembrando que esse vídeo aqui tem o apoio e força da galera do grupo Gamers Brasil do Facebook. Entra aí que esse é o grupo oficial aqui do canal, beleza? Então chega mais aí que é o grupo para jogadores como você e eu. E também força da galera do Apoia-se e o clube do canal. Se você gosta do nosso trabalho, clipe essa para você considerar se tornar padrinho aqui no canal, beleza? Tem uns prêmios aí e vai rolar uns sorteios em breve. Então, já dê seu like, se inscreva no canal, comenta alguma coisa, porque vamos para a história de Sonic Satan. Sonic e Tails precisam lutar contra o exército de robôs de Robotropolis. Então, eles vão fugir de lá, enfrentando uma horda de robôs. Enquanto isso, Robotnik e seu sobrinho, Snevely, estão enviando cada vez mais robôs no caminho de Sonic e Tails e tentando impedir que eles ultrapassem a saída de lá. No meio desse ataque, Snevely começa a lançar mísseis aéreos anti-auriço. Então, eles começam a lançar várias bombas no meio do cenário. Sonic e Tails precisam desviar com muita rapidez, porque realmente esse lugar aqui é bastante perigoso. Os robôs aqui são uma espécie de robôs humanoides, não se sabe se foram humanos robotizados, e também alguns bugs que vão andando pelo chão, lançando bombas à distância. Sonic ataca aqui com seu Spin Attack, o pulo giratório, e Tails vai mandando a sua rabada, que é o seu golpe quase eficaz contra esses robôs. Passando em um corredor quase aéreo, eles acabam encontrando um robô acerrador de Robotnik. Esse robô aqui usa suas garras e suas engrenagens para tentar partir Sonic e Tails ao meio. Robotnik está realmente irado, querendo fazer tudo, mas tudo para destruir esse oriço, a qual ele odeia tanto. Conseguindo passar e destruir esse robô, a ponte meio que cai, então eles vão para a área mais underground da cidade. Aqui eles encontram mais uma horda de robôs, e acabam tendo que enfrentar um robô com armadura, bem semelhante aos Marvrix, encontrados lá em Mega Man X. Esse robô começa a apanhar, então de repente, ele começa a lançar vários golpes aéreos. Esse robô parece ser controlado por um humano, mas é muito esquisito justamente pela sua habilidade e armas que ele acaba utilizando. Conforme ele fica dando vários golpes à distância e golpes aéreos também, a luta contra ele é realmente bem difícil. Mas com muita insistência, eles acabam vencendo, fugindo, lógico, de várias bombas. Derrotando ele, eles acabam conseguindo, enfim, sair e escapar de Robotrópolis. Então eles partem direto para a fronteira da floresta. Esse lugar é o caminho para poder encontrar a base secreta dos guerreiros da liberdade. E aqui, lógico, está infestado por vários badniks e robôs criados por Robotnik, que vão desde motobugs, outros rinocerontes variantes desse motobug, e também umas músicas voadoras. A quantidade de robôs aqui é imensa, mas eles são bem fraquinhos se for comparar aos outros robôs que Sonic e Tails enfrentaram antes. Porém, eles estão em grande quantidade, então isso vai dar um pouco mais de trabalho para cada um deles. Alguns atacam de surpresa, outros atacam à distância, esses caranguejos são realmente complicados demais de se bater. No final, eles acabam encontrando um novo robô de Robotnik, um Lenhador. Eles estão aqui para poder cortar todas as árvores para poder tentar encontrar a entrada da floresta da fronteira. Saindo de lá, depois de derrotar esse robô Lenhador, eles partem com pressa para poder enfrentar mais e mais robôs que estariam tentando invadir a floresta. Então, em uma super velocidade, eles acabam enfrentando vários Badniks e robôs pelo caminho e vencendo com muita agilidade. E também pegando um pouco dos anéis de poder para poder conseguir ter mais força e energia para poder passar por essa horda e horda de robôs que estão pelo caminho. Mais à frente, eles acabam encontrando a grande nave que estaria enviando esses robôs aqui, pelo comando de Robotnik. Então, alcançando essa nave, eles começam a atacar os robôs que estão pelas laterais e na parte externa da nave. Numa esperança de conseguir fazer com que essa nave caia e perca o controle, ou também, talvez, conseguir entrar dentro dela. Encontrando um piloto que estava atacando pela parte externa, eles tentam derrotar ele. E quando finalmente conseguem destruir, a nave sai de controle. E aí, eles partem para dentro da nave. Lá, eles chegam na área de circuito de controle da nave, que está cheia de robôs mais esquisitos ainda, que ficam atacando com tiros à distância, usando armas de plasma. Aqui, eles encontram os mesmos robôs humanoides e variantes do Motobug. Sniper está realmente enfurecido contra esse oriço, mas ele tem uma raiva muito maior não só dele, mas sim do próprio tio dele. E não é por acaso. Robotnik acaba descarregando toda a raiva e frustração dos fracassos na luta contra o Sonic, praticamente, no Sniper. Você não sabe nada sobre muitas coisas? Você é um identico? Aqui, aqui, Sniper ativa vários sistemas de defesa que tentam destruir e eliminar qualquer tipo de sinal de vida orgânica. No final, eles acabam encontrando um robô ativado por Sniper, que lembra bastante uma Beyblade que solta descargas elétricas. Ele é bem ágil, então o Sonic 3 tem que tomar muito cuidado. Eles atacam aqui à distância com pulos e rapadas. E só tem uma chance de acertar ele, que é, na verdade, acertando pelo topo da cabeça desse robô ou quando ele vai atacar. Derrotando ele, eles acabam entrando na área de esguto, que é uma área secreta dentro da base. Eles acabam sendo surpreendidos pelo sistema de defesa que acaba detectando vida orgânica e manda uma horda imensa de robôs humanoides contra Sonic Tales. Derrotando eles, Sonic Tales precisa enfrentar um mega robô de destruição em massa, o BN-11, que é vindo direto dos filmes de Robocop. Esse robô parece ser muito poderoso, porém, Sonic Tales acaba vencendo ele. Depois de ter uma carga de circuitos, esse robô é renovamente ativado e persegue em alta velocidade Sonic Tales, lançando lanças a chamas e também chamando vários outros robôs. Sniper em fúria, dá um xilique e manda novos robôs em direção a Sonic Tales, pra poder tentar impedir e ajudar esse BN-11 a tentar destruir esses dois guerreiros da liberdade. No fim de uma corrida mortal, eles conseguem vencer. Essa vitória leva eles para uma área especial, uma área bônus, a qual eles conseguem coletar uma imensa quantidade de anéis de poder, que são realmente uma fonte de energia inesgotável para eles. Essa força de energia, eu não tenho nenhuma explicação, porém, ela existe, e parece que vem como um milagre para tanto Sonic como Tales. Carregá-los com muito mais energias, eles conseguem chegar no topo dessa nave, que é a área astral de espionagem. Lá, Sonic e Tales ativam a Nicole, que é um computador remoto, e ela consegue analisar um pouco dos dados de deficiência e tenta desativar um pouco das energias de robôs que estão dentro dessa nave. Enquanto ela está escaneando com o radar dela, vários robôs aparecem por aqui, robôs voadores, outros com espinhos, que ficam tentando atacar toda a nave e toda a vida que está por cima dela. Quando a Nicole consegue vasculhar e abrir uma nova abertura no topo dessa nave de espionagem, com a ajuda dela, a Sonic Tales consegue entrar nessa nave. Aqui, a Nicole dá umas explicações, como por exemplo, que Sonic Tales não podem cair em nenhum buraco, senão vai ser morte, e que essa missão seria quase suicida, mas que só teríamos uma vitória se eles se esforçassem bastante. Aqui pelo caminho, Sonic Tales acaba encontrando uma quantidade imensa de robôs novamente, como de costume, e na porrada eles acabam vencendo cada um deles. No fim, Sonic Tales acaba encontrando um mecaniloide gigante, gorila, que está aqui justamente para fazer a defesa e impedir o avanço de qualquer outro membro dos guerreiros da liberdade. Ele pula de um canto a outro e usa dois robôs remotos que lançam lasers. Esses robôs aqui são bem poderosos, mas Sonic Tales lutam bravamente, usando seus golpes mais padrões. A chance para vencer aqui é justamente não ser atingido, praticamente. A única forma de dar um golpe certeiro e ficar imune aos ataques desses robôs é ficar em movimento a todo momento, porque esse robô gorila sempre está em movimento também. No fim, Sonic Tales acabam finalmente vencendo, e eles seguem em frente com a sua jornada. A luta dos guerreiros da liberdade em favor da liberdade do planeta móvel vai continuar. A história, na verdade, ela não termina por aqui. Porém, podemos conhecer um pouco mais no desenho. O jogo, ele encerra por aqui por enquanto. Será que eles vão vencer? Queridos, desculpa parecer que o vídeo acabou do nada, mas o jogo, ele realmente encerra por aqui. Ele é uma demo e tudo mais. Eu vou tentar comentar e tal. Eu vou tentar lembrar de colocar o link desse jogo aqui na descrição. É um jogo de luta, praticamente, feito com um sistema aí bem interessante. Você tem vários personagens, dá pra jogar com quatro pessoas, que é muito bom. Mas é um jogo que eu particularmente gosto. Eu curto muito a ideia desse desenho. Na verdade, quando eu conheci Sonic em desenho, foi esse o primeiro desenho que eu vi. E vou te falar, é muito bom. É muito bom mesmo. Enfim, então, entre as várias e várias referências que nós temos aqui, esse aqui é um jogo que realmente vale muito a pena conhecer. E gostaria que saísse uma versão final. Se um dia ele tiver uma versão final, eu vou fazer um vídeo aqui sobre... Porque, cara, é um jogo bom e merece ser jogado por todos. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixe seu like, por favor. Compartilhe esse vídeo. Comenta, cara, o que você achou, por favor. E vamos ficar por aqui. Beleza? Valeu, fui. E até o próximo vídeo. Quem é você? Alguém que você vai aprender a odiar, Robotnik. Eu já odeio você. Eu não sei como nem quando, mas você vai se dar muito mal, rapaz. Vou... Pode subir um coração. Aê? Ah! Ah... Ah!